Ai meu Deus, será que ele já está chegando? Será que eles já estão perto daqui? Estou esperando ele chegar. Gente, essa máquina vai facilitar demais para mim, gente. Eu estou enrolando o salgado na mão e está muito trabalhoso. Mas com essa máquina que vai chegar da McTibia, gente, vai facilitar e muito a minha vida para enrolar os meus salgados. Meus maravilindos, estou aqui esperando a máquina de salgado chegar. Estou aqui na janela, ansiosa, emocionada, esperando essa máquina, gente. Daqui a pouco chega e eu vou mostrar para vocês tudo. Beijo. Chegou, gente, a máquina chegou. A máquina chegou. Eles já vão me entregar a máquina, gente. Tchau, tchau. 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 Olá, meus seguidores maravilindos. Meu deus, estou muito feliz. Não, a mártica acabou de entregar a máquina. Olha que coisa linda, gente. Agora o meu salgado vai sair com muito mais qualidade. E eu também vou levar salgado para os nossos irmãos moradores de rua. Gente, eu estou muito feliz e agradeço muito ao SBT e à Márqueta que me presenteou com esse grande e enorme presente. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado.